Oi, gente! Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, mas antes de eu iniciar o vídeo, eu quero compartilhar com vocês uma coisinha e fazer um comentário, porque eu já havia feito no grupo e, olha, eu sou sem papas na língua, eu falo mesmo. Eu trago aqui no canal tudo que eu gosto, gente. Tudo que eu gosto eu compartilho com vocês. Inclusive, eu não fecho parceria com nenhuma loja se eu não avaliar e gostar do produto, da qualidade, sabe? Inclusive, ano passado, uma empresa muito, muito conhecida, muito famosa, me mandava bastante coisa. Eu nunca divulguei, nunca, 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 nem no Instagram, nunca divulguei nada, nunca deixei linkado aqui na descrição pra vocês o link da empresa, porque eu realmente não gostei do material e eu não queria indicar pra vocês, porque, sei lá, eu não iria gastar meu dinheiro comprando, sabe? Era só mesmo que eu queria falar pra vocês, antes de vocês falarem, ah, Dani, já vai vir indicando alguma coisa. Sim, hoje eu quero indicar pra vocês, dossiê, mais uma vez, porque eu sou apaixonada por esses perfumes, gente. Olha, passa aqui na descrição, eles estão com uma promoção, mega promoção. Se vocês comprarem três perfumes, vocês ganham 20% de desconto. Vou deixar tudo aqui pra vocês, só dá uma olhadinha, que eu tenho certeza que vocês vão gostar da mega promoção que eles estão tendo. E se você comprar seis perfumes, gente, vocês vão ter 50% de desconto. 50% de desconto é muita coisa, já dá pra você montar a sua coleção. Eu tenho uma coleção e eu quero mostrar pra vocês toda a minha coleção dos perfumes dossiê. Eu sou simplesmente apaixonada, inclusive eu tô até viciando o meu marido, que não gosta muito de perfume, mas em breve vou mostrar o perfume que ele gostou muito. Ele é americano, então assim, nem todos americanos gostam de passar perfume, mas olha, gente, dossiê, ele é amor. Sem falar também as vantagens que tem, porque assim, eles são inspirados em perfumes mega caros, importados. Sabe esse perfume que a gente não tem condição de comprar? Eu não tenho condição de comprar, sou muito sincera. Então, dossiê, ele faz essa inspiração. Quero contar uma historinha muito engraçada que aconteceu. Quando eu fui no veterinário, eu cheguei lá e a recepcionista, ela falou, você tá usando Chanel, né? Eu falei, não, é dossiê. Aí eu falei pra ela o que era dossiê e tal, e ela falou, caraca, tem o mesmo cheiro. Gente, eles, eu não sei como eles conseguem fazer, tipo, muito parecido. Então, aqui tem as notas do perfume. Quando vocês compram, ele vem assim, numa caixinha, e vem as notas do perfume, toda a informação do perfume, tá bom? Tudo aqui, ó, tá escrito pra vocês. Então, quando vocês forem comprar, vocês vão ver tudo. Lá no site também, antes de você escolher o seu perfume, você pode escolher pelas notas. Então, lá também tem, tá bom? Só pra facilitar o trabalho. Aí, quando você abre, ele é assim. Esse daqui, ele é o Floral Lavander, a Dye Tan. Por isso que eu escolhi esse, porque a Dye tem, eu gosto muito. Inclusive, gente, eu vou passar, ó. Gente, é muito bom. Ele é bem adocicado, não muito enjoativo, porque assim, tem uns perfumes que são doces, são bem enjoativos, mas ele não. É porque ele tem uma mistura de lavanda com um pouco de baunilha. Gente, ele tem tudo, olha. Aqui tá falando de que ele tem até laranja, jasmine. Nossa, tem várias coisas nesse perfume, as notas dele é muito boas. Então, caso você sinta interesse desse daqui, só é você pegar pelo nome, tá bom? Ó, Floral Lavander. Eu não sei se eu estou falando certo, mas olha, esse perfuminho aqui, com certeza, vai ficar na minha bolsa. Acho que eu vou até levar pro hospital, porque eu gosto muito de andar com um perfuminho na bolsa. E olha o tamanho dele, gente. Olha a comparação aqui, minha mão e o perfume. É muito bom, né? Então, ó, não se esqueça de passar aqui na descrição. Pega a hashtag também, coloca na rede social se você quiser. Vou deixar tudo linkadinho aqui pra vocês, pra facilitar, tá bom? Então é isso, sem mais delongas. E bora começar o vídeo de hoje. Olha, não esquece de passar lá no site, tá bom? É isso, bora começar o vídeo. Fala, sabe quando você não tá afim de se arrumar? Hoje foi meu dia de zero vontade. Meu cabelo tá tão cheio. Adoro o cabelo cheio, mas o meu não tá cheio, ele tá um fuá. E... Ai, gente, sério, essa cor pra mim já deu. Nossa, sabe quando você tá mais satisfeita com uma cor? Enfim, hoje não foi meu dia de se arrumar, nem da minha mãe. A gente tava falando sobre isso, que a gente já tava com um pingo de vontade de se arrumar. Mas, ó... Você tá realmente pra cima. Hoje eu tô pra baixo. É, hoje é domingo, dia 18. Hoje eu tô pra baixo. Todo domingo é dia da preguiça, você já percebeu? É, domingo sempre é domingo. Domingo é... Segunda, né? Hoje é dia de São Lucas e é brasilista. Pois é, então, domingão. Eu não tô com vontade de me arrumar. Nós estamos indo pro aniversário da amiga da Dair, do filhinho dela. Na próxima semana, segunda-feira, eu tô indo embora, dia 26. É dia 26 ou 27, eu não lembro. Eu acho que é dia 26. É dia 26, eu tenho quase toda certeza. Porque eu já... Nossa, eu acho que é de tanto que eu falei 26, 26, pra mim é 26. 26 é 26. Estamos indo pra casa da Raquel semana que vem, né? Acho que é na sexta que estamos... É, sexta-feira. Nossa, gente, mas sério. Viajar é bom, mas também ir pra casa é maravilhoso, né? Eu falo em questão quando você tem um animalzinho. Porque se eu não tivesse a Bunny, e eu não estivesse grávida, eu não teria problema de ficar mais tempo aqui. Porque eu sempre cancelo passagem, dou um jeito de convencer meu esposo pra ficar um pouco mais. Mas como eu tenho consultas pré-natal, né, pra ir, então não tem como eu ficar mais um mês sem ir as minhas consultas. E uma coisa que eu tô muito feliz é que... Não acredita. Lembra que ontem tava cheio de caminhão de bombeiro? Eu nem reparei. Pula-pula. Sério? Então, vamos lá. O que eu tava falando é que... O que eu tava falando? Gente, eu tava falando sobre consulta pré-natal. Ah, lembrei. Gente, vocês não vão acreditar. Lembra a médica, na minha última consulta antes de vir pra cá, que eu falei que eu gostei da médica que substituiu a minha doutora? Pois é, ela vai ser a minha médica. Aquele sinal, né? É. A minha consulta que ela vai ter, tá lá no meu schedule, pro último, é dia 30 de dezembro. Então, acho que até lá eu já ganhei um neném, né? Se você tentar normal, geralmente, as grávidas, quando eu tento normal, elas esperam até a bolsa estourar. Isso pode acontecer até 41 semanas. Eu não lembro, porque vai depender do hospital. Tem hospital que fala pra mulher esperar até os 42 semanas. Tem hospital que fala que 40 semanas, 41, já tem que tentar induzir. Sabe, se não estoura nas 39, que a sua data premissa é pro dia 28 de dezembro. Eu vou dar quantas semanas? Você vai estar com 39 em ponto. Mas o bebê nunca nasce na data premissa, geralmente. É muito... acontece muito pouco. Pode nascer antes ou depois, né? É, mas geralmente é mais depois do primeiro filho. Tá, então o que acontece é isso, que ela vai ser a minha doutora, graças a Deus. Deus é muito bom. Até o dia... Amei essa doutora. Eu vou... Aham. Lembra que quando ela entrou na sala... Eu tive no ginecologista indiana. Eu tava conversando com você, né? Ela falou assim, quem você tá falando? Eu falei, com a minha mãe, ela tá tão cedo. Aí eu falei, Ah, é porque ela mora em outro estado. Aí ela falou, Ah, isso é tão fofo. Aí eu lembro que ela chegou, veio me conversar comigo. Não tinha nem maquininha pra ver o neném. Aí eu falei, Ah... Ela falou assim, o bebê tá mexendo muito. Aí eu falei, nem senti ele esses dias. Aí eu falei, Quando vou ver ele hoje? Ela falou, Não. Aí ela falou assim, Você quer ver? Eu falei, Quero. Ela falou, Peraí que eu vou pegar a máquina. E ainda ela tirou foto do neném. Me deu. Só porque eu falei, Que cute. Eu falei, Nossa, que fofinho, o coração batendo. Dá pra ver. Ela levou tirar um print agora. Calma aí. Ela era muito legal, gente. Muito legal. Gostei muito dela. E quer mais? Ah, outra coisa que eu queria falar. Gente, ontem foi o chá de bebê. Eu não filmei quase nada pra vocês. A Daí deve ter filmado. Mas vocês vão ver muito depois o canal dela. Porque eu acho que eu vou postar esse vídeo primeiro. Do que ela vai postar, né? Com certeza. Só que uma coisa que eu queria falar pra vocês. Quando a gente tá, Eu pelo menos, Quando é algo especial pra mim, Eu não consigo filmar. Por exemplo, Eu acho que se eu tivesse em uma festinha, Eu conseguiria filmar até um pouco mais. Mas como era algo pra mim, né Daiane? Eu queria... Mas também a gente ficou conversando muito com a Vitória, Com a Sabrina, com a Spina Night. Então eu queria dar atenção pro pessoal, né mãe? Ó, minha mãe tá aqui atrás. Eu nem falei hoje. Não precisa falar pra ela. Tá fazendo foto. Ah, gente, eu tô olhando o carrinho, sabe? Eu amo Honda Fit. Só que eu não tô encontrando Honda Fit. E se eu tô encontrando, É tudo manual. Nada automático. Então me irrita. É. Mas é isso. Estamos indo lá. E eu vou escutar algum podcast. Enquanto a gente tá na estrada. Vamos. Beijo. O pessoal da Aene já comprou o presente, né? O presente não. O foi ontem o presente, mas... O presente é esse. Vocês viram no canal dela ontem, Mas aí ela comprou... Aliás, vocês não viram no canal dela, É que eu não filmei ontem. Pra você foi ontem. É, pra mim foi ontem. Pra gente foi ontem. Aham. Pra eles vai ser em outro vídeo, Mas eu não mostrei o presente que ela comprou, gente. Ela comprou esse daqui, ó. Confesso que eu tô com a bolsa. E agora nós estamos indo, gente. Aquela mulher comprou um monte de semente. Tá indo a feio. Semente do que? Sol com pimenta. Pra ela comer, eu acho. Beber cerveja, não sei. E estamos indo. Mano, eu te dei a barra. Ah, eu comprei uma... Duas vassouras, porque eu gosto das vassouras. Não tem zero, não. Não tem zero, não. Ninguém pode comer aqui, não. Não tem zero, não tem zero, não tem zero. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades. Tudo! Tudo! É! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora. De novo, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Dese a música. HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY Dois mil anos depois Olha, é famosa Eu quero fazer entrevista Faz quanto tempo que você vem pros Estados Unidos? Já tem 4 anos Minha filha mora aqui que eu venho sempre Você gosta? Não, eu não gosto porque aqui não tem nem esquina Mas você já viajou muito? Já, viajei bastante Você gosta de viajar? Adoro, eu amo Já fui pra Europa O que você tá achando de um Wisconsin? Eu tô achando só mato Aqui Leva lá em Quer conhecer umas fazendas? Eu amo fazendas Tive 3 filhos Todos os 3 são de lá Só a mais nova que nasceu Quem é a mais nova? A mais nova é a Juliana A Juliana é a cara da vida Aquela As amizades dela são de lá Tá vendo? É como eu É como planta velha A gente chega nessa idade que já tô com 70 Nem parece Nem parece que tem 70 Aí a gente fica assim Como planta já velha né Se você for mudar ela murcha e morre É mesmo? E o jovem não se adapta Ela não se adapta no local que vai E começa a construir nova vida Já os velhos é mais diferente O velho gosta só de passear Pra ficar não né Pega as coisas Vai passear E volta pra sua casa Eu adoro uma rede Ai que delícia Aqui tem uma rede, não tem? Tem, aqui tem na sala Eu amo Eu amo rede Vocês gostam de rede? Eu amo Eu adoro rede Eu só dormi rede quando eu fui pra João Pessoa Pra Itaporoca Pra Paraíba Pra tua avó Aham, na casa da minha avó Vai, continua Meu Deus, quer que eu vou falar mais? Tudo, porque você tem um monte de coisa pra contar É Minha comida favorita é dobradinha Dobradinha também é muito boa Pavo 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 Carne seca Linguiça Mocotó de pouca Mocotó Que delícia Mas a Juliana não gosta? Não, a Juliana é granfina Por que a Juliana é granfina não gosta? Nossa Juliana Não, não A Juliana é granfina Eu era que você gosta de mocotó Não, eu gosto não Mas se acredito aí Eu só gosto É cheio de fresco Você gosta? Ai que delícia Amo, amo Eu amo Eu também Quantas vezes eu venho pra cá Eu faço batapá Que ele adora Batapá? Batapá Você conhece? Não, eu nunca comei É peixe com camarão Você faz assim como uma papa de peixe Rosido Que que é isso? Rosido Explica pra gente Do boi com osso Aí você põe bastante verduras, cenouras Que delícia a tua fazer? Girimum Hein? Girimum, meu pai É aquela É aquela Verdura Como ela tem a casca verde escura Abóbora É a velha abóbora É a velha abóbora Associação Girimum Associação Aí bota repolho Diabo Vim o peito Vim da igualdade Tudo misturado com a carne Cozido Cozido É Cozido Eu adoro Tchau, Deus Vamos com Deus Que mora mais longe, né? É, que mora mais longe Vou pegar e tu mora mais longe É perto daqui, é? Ela mora aqui, ó É Ah, é do mesmo domínio É do mesmo domínio Aparel, mascarinha com gel É o calabão Já tá achando que tu é a noiva Cadê? Deixa eu ver Como criança inocente É do mesmo, porque é louro também, né? É É do mesmo Conhecimento Gente, bom dia Olha o que eu trouxe ontem da festa Se for pra ir na festa e não trazer um bolinho, né mãe? Não tô indo em festa brasileira não Americana eu nem peço Porque eu fico com vergonha Mas quando é brasileira eu peço O melhor, quando é brasileira e a gente gosta da pessoa, né? Mãe tá ali tomando café da manhã, ó Tá gostoso? Delícia Hum Manteiga, né? Na chapa Pessoal, eu vim no mercado Meus lápis tá meio assim Porque eu tava comendo salgadinho de vinagre Aí a gente tá aqui no mercadinho Que eu vou mostrar pra vocês Porque eu ganhei um cartão das Mennonites Desse mercado E aí eu quero ver as coisas que tem Pra eu poder comprar Pro meu bebê não Vai ser pro bebê da Gerita Então eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E é isso O mercadinho assim, ó O Dai tá ali E aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Gente, eu tô louca pra filmar com o celular Porque assim eu consigo segurar tudo Daí a gente veio aqui pra olhar a mamadeira Ai que chego do solo, não é? Olha, vamos ver Vai vendo mamadeira você aí Que eu vou ver aqui Tá? Onde é? Eu não sei porque Eu não vendo aqui na sala Gente, o carrinho é tão pequenininho, eu juro Ó, sabia que eu tô precisando disso? Vou pegar O que mais, ó? Aqui tem muita coisa bacana Tem garrafinha de água Tem cartão Ó, tem pampers Pampers Aqui, gente, olha Então aqui é a parte dos nenéns, né? Então aqui vai ter pros nenéns Olha, eu vou pegar um desse daqui Porque é muito bom Pequenininho pra caber na bolsa Gente, ó, é muito fofinho Ó Nossa, é muito bonitinho Mas eu acho que não vai ter toalha de banho pra neném Só que a mamadeira tem Gostei? Nossa, é muito bonitinho A mamadeira Ó, essa daqui tem três Três mamadeiras Olha, tem pentinho Eu gostei mais dessa, gente Acho que eu vou comprar essa pra Gerita Ó, mas também tem assim, né? Tem colherzinha também O que mais? A Daiane falou que esse nenencinho aqui é muito bom Ó, olha que bonitinho, gente Olha Olha, tem bastante até coisinha, né? Pra neném Gente, peguei algumas coisinhas aqui, ó A Daiane me ajudou a escolher as mamadeiras Porque são marcas boas E é anticólica Ah, aqui a gente paga assim, ó Aí eu peguei Deixa eu pegar o meu Porque é só dois Tá Esse aqui é pra colocar sabão em pó dentro Tá, então, gente, olha que bacana Então eu peguei essa mamadeira Daiane falou que é marca boa É marca boa, né, Daiane? Essa daqui também Anticólica Aí eu peguei um lencinho umedecido Um limpador de mamadeira Tô usando o cartão que eu ganhei, né? Vai ser só isso Aqui no carro com a Dai Ela tá gravando também, né, Dai? Mostrando as coisinhas que ela comprou E eu vou mostrar rapidinho as coisas que eu comprei pra Gerita Comprei esse limpador Acho que vocês não vão conseguir ver perfeitamente Porque minha câmera estoura E olha que ela tá Um pouco mais regulada Lencinho umedecido da Pumper Pra pele sensitiva E comprei duas mamadeiras anticólica Que reduz a cólica Daiane falou que é muito boa Não dá gás no neném Não dá gás no neném E a outra também Com um bico diferente Então aí ela vai ver É de zero meses ou mais, né, Daiane? Então achei muito bom Essa daí é de zero meses ou mais? É Nuk, nuk, alguma coisa assim E tudo isso daqui deu 19 dólares Então deu certinho No cartão, gente Muito, muito feliz Gente, olha isso Que coisa mais linda, eu amei Pena que minha câmera não mostra com o real, né Que seria Mas esses daqui também são lindos Não tá mais que os 50%, tá, Daiane? Tá, ó Olha aqui Vamos lá ver Nossa, que lindo Gente, eu fico pirando, sabe Pano de prato, eu adoro Eu compraria vários panos de prato 5 Colheres assim também 7 dólares Inclusive, eu acho Olha isso, que lindo Muito, muito Aqui, ó Essa aqui é linda Eu apaixonei Muito bonito, Daiane Vou levar? Sério? Vai sair barato porque dá 50% Parece de manteiga, né? Nossa, que lindo Amei Esse é pra quê? Pra fazer papa? É Nossa, é lindo Gostei? Mas você gostou muito Isso é o quê, Daiane? Pra decorar? É, achei muito lindo Vou levar Olha aqui que lindo É muita coisa bonita De colocar manteiga, ó Assim, passar manteiga no pão, né? Esse negócio vai cair Só tô tentando arrumar Mas enfim, vamos lá pra aquela parte que você precisa Porque senão a gente vai querer olhar mais coisa aqui E a gente já filmou aqui, lembra? Aham Mas ó, aqui tem muita coisa bacana, gente Ó, a decoração de Natal ainda tem, tá? E eu vim aqui pra comprar, olha, da Coca-Cola Que eu vou levar uma pra minha mãe Na verdade duas, porque aí ela dá uma pra Débora, né? É Olha essa árvore que linda Eu já filmei aqui Então não vou nem focar tanto nos detalhes Porque eu acho que eu já filmei aqui A Coca Zero Lindo, lindo, vamos Só isso Tá, bora? Tem muitas lojas Você encontra praticamente de tudo Tô indo aqui na TG Max agora Gosto bastante da TG Max Vamos ver o que a gente encontra Porque a Daniele tem cartão, tá? Da TG Max Ganhei, gente, no chat de bebê Ó a da minha mãe, ó Eu não gosto muito Olha ali, tem preta É o mesmo valor, Daniele, da da minha mãe Cabe muita coisa Quantos que custa? É o mesmo valor, cabe muita coisa Sério? Ó essa daqui, verde Ai, não gostei dessa verde não É horrível Eu não sei que essas malas cabem muita coisa De verdade Sério? Sinto que elas são frágil, que elas amassam A minha mala de verdade Essa você acha que iria caber mais coisa? A minha mala de verdade é assim Deixa eu ver Todo mundo quer mala que é bonita, né? Desse jeito assim Dêniele, essa daqui é muito grande Eu tenho essa da minha soma Mas eu prefiro assim Sério? Nossa, cabe muita, muita, muita coisa E ela é maravilhosa, olha só Só que ainda é melhor que a da minha mãe Meu, isso aqui é pra fazer uma viagem Cabe tudo que você precisa Sério? Aquelas dali nada É porque é média, né? Olha o tamanho, é o mesmo valor Mas olha o tamanho dela Ó, essa daqui é um pouco maior Tá, mas eu preferiria levar uma assim Pra dar certeza que vai caber tudo Do que levar uma menor Essa daqui é linda, de verdade A cor Tem essa daqui assim também Não gostei Assim verde Eu achei horrível essa daí Verde Horrível? Sério? Eu gostei mais dessa do que aquela É, a cor não me agradou mais Mas essa daqui fosse toda preta Eu amei, de verdade Sério? Muito, muito Pera aí, gente, eu vou pensar agora, calma aí Mas eu tô concordando com você Embora eu gostei muito dessa cor E gostei desse estilo Só que entre as duas A cor que eu mais gostei foi essa Porque essa daqui é mais fashion, né? Essa daqui, gente, bate aqui, ó E ela tá o mesmo valor das duas Noventa, noventa Bem que você falou Só que eu tenho a impressão De que essa daqui cabe também bastante coisa Eu não, de verdade Nem um pouco Mas a minha intuição tá mandando levar essa Com certeza Não é nem intuição É o que a gente tá vendo Sério? É o que a gente tá vendo, é óbvio Essa daqui com certeza vai sobrar espaço Essa daqui vai faltar É, eu também acho Olha que fofuxo Olha que lindo É... Gente, eu vou pegar essa mala mesmo A Daiane falou que é melhor, é melhor, é melhor E eu concordo com ela Cabe mais É grandona Enfim, olha, gente Tanto de coisa fofa Mas onde será que tem toalha de banho? É, toalha de banho Gente, ó Aqui tem várias roupinhas Olha essa blusinha da Zara Por 5 dólares Eu gostei desse macacão, ó Esse macacão Por 7 dólares 7 dólares Mas é isso Vou levar um laço Olha esse que lindo, gente Zero a 3 meses Vem com uma calça Olha esse De ursinho Nossa, pro inverno Tá perfeito De 3 meses Olha esse Que bonitinho do Mickey Eu gosto de cores neutra Olha esse mini sweater Que fofinho Muito fofo Tudo muito fofo E são marcas muito boas O tecido é maravilhoso Sério Você paga bem baratinho E quando eu falo baratinho Gente, é baratinho mesmo Sabe? Quero mostrar o preço pra vocês Ó, o preço original 44 Mas você não vai pagar 44 Você vai pagar sabe quanto? Cadê o preço? Ah, você vai pagar 13 dólares, viu? Mas lá fora 44 Muito bacana, né? Gente, tô usando todos os cartões que eu tenho Resolvi comprar calça também pro bebê Porque olha que cor linda E a mala eu vou levar Gigante Gente, ó, o jantar da Ine ficou pronto Rabada cookie, a tata, né? Saladinha e arroz Ai, que maravilha Quero um pedaço não tão grande Eu quero, maior Ah, então tem um grandão aí Cheio de gordura Tá, é pra mim, pro baby Né, mãezinha? Gente, baby, vai que aquela lança? Oi, tia, me dá lança, tia Dá lança, quer? Lindo da minha vida Píncipe encantado Píncipe encantado You like laranja too? A Gigi tá ali, ela também gosta de laranja Essas caixas aqui, gente Que eu vou mandar pra Gerita Com as coisinhas dela que tá ali Titia Hummm Não Azul Sem azul Ai, eu tô tão cheirosa Bom, meus amores O vídeo chegou ao fim Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Deixa um like pra mim também Não se esqueça de se inscrever Aqui no canal E ativar o sininho de notificação Vou ficando por aqui Fiquem com Deus O próximo vídeo, gente Olha, já vai se arrumando a mala Vindo embora Então, fico aqui Pra vocês verem a minha saga Voltando pra minha terra É isso, fiquem com Deus E big beijo, batom borrado Buggy buggy, bye bye Fui Tchau Tchau